A informação chegando Agora em Nimueiro do Norte são seis horas quarenta minutos, faltam vinte minutos Sete horas da manhã, você passou de reino, hein, foi? Jesus Bem, vai acontecer, aliás, está acontecendo, né? Aconteceu no Icó, em Fortaleza, e vai acontecer em Nimueiro do Norte Eu queria que vocês prestassem bem atenção a essa conversa que eu vou ter com o meu amigo Lucas Paes Tá certo? Para o que ele vai divulgar, o que vai acontecer aqui no Vale do Jaguari, daqui em Nimueiro do Norte Ele já está aqui comigo? Eu estou só procurando aqui para o meu ouvinte Não é gravado não, é ouvido Ele está aqui ao telefone comigo Tá? E a minha querida Rita Peixoto deveria ter estado aqui Eu esqueci de avisar para a Rita que nós tínhamos mudado de endereço Ela foi bater, as nossas entrevistas normalmente aqui são às seis e quinze, seis e vinte, estourando E a Rita foi bater lá no outro prédio onde era a rádio, rapaz Eu esqueci de avisar para ela, pensei que ela já sabia Meu querido Lucas Paes, é um prazer recebê-lo na Regional Bom dia, Lucas Bom dia, Djalma Obrigado por me receber também E aí, ouvintes da Rádio Regional Como é que vocês estão? Saiba que é um prazer, meu amigo Saiba que é um prazer Antes de mais nada, Lucas Eu queria que você explicasse quem é Lucas Paes Para que as pessoas saibam quem elas estão ouvindo Fica à vontade Ô, Djalma É o seguinte Eu sou filho de Gelma Freitas Peixoto Também filha limoerense Ela é ginecologista e obstetra Filha de Mário e Miriam Peixoto Então, minhas férias inteiras foram entre Limoeiro e Fortaleza Eu ficava muito, muito na casa de Tia Rita Quando ia para Limoeiro E eu trabalho com cinema Desde pequeno trabalho com teatro E venho seguindo nesse caminho, nessa carreira Já no cinema há 10 anos No teatro desde os 5 anos de idade O que que levou? O que que foi que te incentivou A partir para a parte do cinema? E foi bem de menino assistir Alguém te incentivou? Alguém foi tua luz? Como é que é isso aí? Djalma, eu gostava muito Minha mãe me apresentava bastante Não só filmes, como livros também E eu sempre fui uma criança Que gostava de consumir arte No colégio a gente ia para museus E eu passava assim Não via o tempo passar Olhando para aquelas obras de arte E sempre tive esse olhar Não só para a arte Mas também para o social Quando criança Eu me lembro muito Que o primeiro registro que eu fiz Em uma câmera fotográfica do Mickey Que minha mãe me deu De uma pessoa Um homem em situação de rua Lá na esquina Lá de casa E foi essa a primeira foto Que eu tirei E desde então O resto é história Porque as coisas que eu faço Na arte Geralmente estão relacionadas A detalhes invisíveis Ou pessoas que são excluídas Socialmente E isso me dá muita curiosidade De falar a respeito De entender essas realidades E poder dividir com as outras pessoas Sobre isso Para que a gente veja Qual é o nosso papel também Enquanto ser humano O que é que nos torna humanos É verdade E o Lucas Pares Podemos dizer que é fotógrafo e cineasta? Eu sou cineasta sem dúvida Tiro fotografias por hobby Trabalho também como diretor de fotografia no cinema Mas o meu foco mesmo é direção Direção de cinema Direção de teatro Direção de atores E também trabalho Por muitos anos Trabalhei como ator Escrevo e produzo No cinema Na arte A gente Geralmente É uma pessoa muito curiosa Nós somos pessoas curiosas E a gente acaba aprendendo Vários aspectos Não só De conhecimento De ciência De história geral Mas também Trabalhos manuais É difícil repórter não ser curioso Você é repórter fotográfico Você procura É curioso E fotografa aquilo Que você sabe Que Vai mexer sempre com alguém Você É um artista premiado O que foi que você já ganhou Inclusive internacionalmente Meu querido Lucas? Olha no passado A gente teve uma sequência De prêmios Que deixou a gente muito feliz Os trabalhos mais recentes Que é um curta-metragem Que ainda está em circulação O Apaga-me Ele ganhou prêmio No LGBTQ+, No LGBTQ+, Festival de Toronto Como o melhor filme LGBTQ+, Ganhamos também De melhor narrativa No Louisiana Film Festival Tivemos em San Antônio No Texas Minha mãe inclusive Foi pra lá Ganhamos como melhor ator Também Pro André Ingracia Mello Que faz o papel do Pedro É uma história De uma mulher trans Que está em busca do pai Que abandonou ela na infância E ela está tentando entender Por que que isso aconteceu O que que levou um pai A deixar sua família A deixar sua filha Então ela está nessa busca De entender E o outro trabalho Que foi bastante premiado No passado também Motivo até pelo qual Me trouxe de Los Angeles Pro Brasil Em outubro do ano passado Foi o Quem é teu baby Que é um videoclipe Do Leopold Nunan Com a participação Das cantoras Sônia Santos E Ana Gazola Gravado lá em Los Angeles Ele é um artista carioca E a gente fala Sobre amor De todas as formas Né Todos os tipos Todas as formas De amar E isso me levou Lá para o Festival de Vitória O 30º Festival de Vitória Depois a gente foi Pro Curta Caicó E terminamos aí Com o Four Rainbow Onde eu tive a oportunidade De conhecer Muitos outros Cineastas E também Esse trabalho Foi premiado No Chile Como o melhor videoclipe Foi premiado em Nova York No Latino Film Market Também como o melhor videoclipe Que legal Você está com um trabalho novo E está privilegiando O ICO Que é a terra De seus avós Limeiro do Norte Terra da mamãe E a capital Fortaleza Você achou Poder encerrar Aqui no Médio do Norte Dia 22 Não é isso? Aqui no Médio do Norte O que é que vai acontecer? Eu sei que tem oficina Tem muita coisa Eu queria que você Ficasse à vontade Para dizer o que Que as pessoas Vão ter Né O privilégio De assistir De ver De participar Aqui no Médio do Norte No NIC CVT Não é isso Lucas? Pronto Djalma Vai ser muito bom Compartilhar aqui Com os ouvintes Da Rádio Regional A respeito desse trabalho Desse projeto Por quê? Primeiro porque É para todas as idades Segundo Porque não podia ser melhor É gratuito E vai ser no dia 21 e 22 Porque o CVT NIT Ao final de todo mês Eles fazem A Quinta Cultural Com a colaboração Da Conceição Que a gente é muito agradecido A Quinta Cultural É a cara da sua tia Rita Peixoto Pois então É bom demais É bom demais A gente se encontrar Através de entretenimento Através de alguma Programação Assim cultural Porque aí A gente se reencontra Bate papo Conversa a respeito Daquilo que a gente viu E depois termina Na Praça da Matriz Tomando um sorvete Comendo uma pizza É verdade Só que Guarda um espacinho Então se for o caso Porque vai ter pipoca Do começo ao fim do evento Assim Deus quiser A gente conta Com o apoio Da Associação LGBTQIAPN Mais de Limoeiro A Jaguar Que é a associação Da região de Jaguaribe Então como Neto de Miriam E Mário Peixoto Mário de Icó E Miriam de Limoeiro do Norte Eu decidi nessa primeira edição Logo descentralizar Da capital E fazer o evento Sim Ideia Que é a primeira Mostra Cearense Internacional De cinema De diversidade Equidade Inclusão E acessibilidade Lucas O que é isso? É uma mostra Cearense De cinema Que é feita Por pessoas E para pessoas Que vieram Das bordas sociais Pessoas pretas Pessoas com deficiência Indígenas Pessoas idosas Mulheres Pessoas LGBTQIAPN Então a gente Convida Toda a sociedade Jaguaribana Incluindo Morada Nova Russas Todas as cidades No entorno De Limoeiro do Norte De Jaguaribe Para poder se fazerem Presentes No dia 21 e 22 Isso é uma quarta E uma quinta-feira No dia 21 O evento Começa às 4 da tarde Com o tapete vermelho Para o pessoal Tirar foto Fazer entrevista Amanhã Amanhã A gente já está chegando Amanhã A gente chega pela manhã Vai montar tudo Ali no CVT NIT Então às 4 da tarde Se preparem Porque vai ter Na Praça da Matriz No tapete vermelho Pipoca e água Do começo ao fim Para todos Gratuito E depois do tapete vermelho A gente tem a cerimônia De abertura Para apresentar A todos As organizações Que ajudaram Que apoiaram O projeto E vamos ter 25 filmes Cearenses Passando em Limoeiro Todos os filmes Cearenses Com audiodescrição Que é Uma narração Feita para pessoas Cegas Para que elas Possam participar Do evento E assistir os filmes Com a gente E essa narração Ela é feita Por fones De ouvido Então quem também Tiver A visão Preservada E quiser ouvir A gente vai ter Esses aparelhos Disponíveis Para as pessoas Que solicitarem E vamos ter Libras Que é a linguagem Brasileira de sinais Para pessoas surdas Então esse evento É um evento Altamente inclusivo A gente entende Que o cinema Foi feito Não para uma parte Da população Mas para que todos Assistam os filmes Que o Ceará faz Então quando a gente Fala de diversidade Equidade Inclusão e acessibilidade É justamente falando De todos os grupos sociais Para que a gente Entenda que Todo mundo Pode fazer O que sonha A gente traz Essa perspectiva Do cinema Não só para que As pessoas assistam Mas para que elas Descubram uma carreira No interior também Limoeiro do Norte Já tem os seus realizadores A gente acabou De ter a lei Paulo Gustavo Que era para submeter Projetos de cultura E eu mesmo Que submetei um projeto E tive uma dificuldade Grande de Jauma De encontrar Equipe técnica Em Limoeiro Às vezes A gente carece De mais formação Ficam muitas Atividades Só para a capital E as coisas Não chegam Em outras cidades Então a gente Disse não A gente quer levar A formação profissional Para as cidades Que a gente passar Então a gente Vai ter um debate No segundo dia Na quinta-feira De uma da tarde Às cinco da tarde Com a doutoranda E curadora Curadora do festival Inclusive A pessoa que escolheu Os filmes Junto a mim A Isadora Ravena Ela vai falar Ela vai falar sobre Arte e gênero No interior Expressões culturais E mercado O que é isso Lucas? É como é que eu Fazendo o meu trabalho Manual Fazendo o meu artesanato Fazendo a minha Linguagem artística Que seja Teatro Cinema Dança Música Como é que eu Posso capitalizar O meu trabalho Criar uma carreira E conseguir Por exemplo Como a Isadora Tirar a minha maestria Tirar o meu doutorado Na universidade Como artista E agora ela Que dá aulas Para a USP Dá aula Para a Holanda Para a Alemanha Uma pessoa Uma mulher trans Do interior De Uruburetama Ela tem propriedade Para falar Um pouco a respeito Dessa trajetória Para pessoas Que queiram Se inspirar E que já fazem A sua arte Por exemplo Como tivemos Em Limoeiro do Norte A artista Márcia Mendonça Que foi um marco Da cidade Aliás Ela de Uruburetama Que já tem A florinda boca Exato É uma atriz internacional Que é filha De Uruburetama Para quem não sabe Não é isso Lucas Nos falaram Sobre a Florinda Bolkan Que era uma atriz Também que Atingiu o patamar De Hollywood Né Djalma Eu não a conhecia E uma amiga nossa De Sobral A Diana Marta Falou a respeito Eu queria deixar Aqui também Um salve Não só para as pessoas Que participaram Em Fortaleza Você bem lembrou Em Fortaleza Foi 16 e 17 No CCBNB Agora que a gente Está indo para Limoeiro Já amanhã Pessoal Compareçam A gente está indo 21 e 22 Para Limoeiro No primeiro dia Começa às 4 horas E vai até 9 da noite No segundo dia Tem o debate Que vai ser de 1 Às 5 E aí teremos filmes De 5 às 9 Todos os dois dias Vai ter pipoca Vai ter tapete vermelho Vai ter água Disponível Para todo mundo Que for E é um evento gratuito Aí então A gente segue Para a ICÓ Viu ICÓ Que vai fechar Esse evento No dia 24 e 25 Um sábado e um domingo Que a gente vai fazer No ginásio Da Secretaria de Trabalho E assistência social E faremos também No Teatro Ribeira Dos ICÓ Mas é importante lembrar Que nada disso é possível Só comigo Né Djalma A gente tem uma equipe Super qualificada Temos uma equipe Super qualificada E que faz parte Desses grupos sociais Então Nós temos pessoas Com deficiência Nós temos pessoas trans Nós temos pessoas Da periferia Nós temos pessoas Que realmente representam O que o festival Leva como missão Eu quero dar um salve Aqui para o meu Coordenador de produção Lucivan Moura Para o meu assistente De produção Neuracy José Neuracy Temos a curadora Como falamos Isadora Ravena Nosso assessor de empresa O Diego Gregório Nossa diretora De acessibilidade Você já foi Num evento Que tem uma diretora De acessibilidade Djalma Opa Uma diretora Você já foi Em algum evento Que nós temos Uma diretora De acessibilidade Não Pois é Pois o Cine Ideia Treina Esse vai ser o primeiro A nossa primeira Mostra de cinema Cearense De diversidade Equidade Inclusão E acessibilidade Tem a Islândia Castro Que é não só Intérprete e tradutor Em Libras Como ela é atriz Deu uma oficina Em Fortaleza Magnífica Junto com a Lívia Cruz Que é uma atriz Surda Elas deram Uma oficina De atuação Em Libras E foi um sucesso Tivemos atores surdos E atores ouvintes Que fizeram Quatro filmes Na oficina A gente passou Dois desses filmes Durante as exibições E Islândia de Castro Era a nossa diretora De acessibilidade Então as pessoas Que chegarem no festival Que tem alguma deficiência Vão ser assessoradas Pela Islândia Você seja cego Surdo Tem alguma deficiência Física ou psíquica É autista A Islândia vai estar lá Lhe dando esse suporte Vai lhe receber Lhe acolher E indicar os locais Do evento Lá no CVT Na Praça da Matriz A gente também tem O Clístenes Braga Com a sua equipe Fazendo a audiodescrição Para as pessoas cegas E temos muitas pessoas Eu posso estar esquecendo De alguém A Marcela Elias Que é a nossa fotógrafa E videomaker É tanta gente Que a gente assim Na hora esquece Temos o Celso Nóbrega Que ele é o oficineiro Ele é uma pessoa cega A Carla Thaís Serafim Que vão dar a oficina De roteiro Para pessoas cegas Como é que um cego Percebe o mundo Djalma A gente já ouviu Essas histórias Dessas pessoas A gente já foi Para o cinema E viu algum roteiro De alguma pessoa Que é cega Então a gente tem Essa curiosidade De mexer na sociedade E falar de outras histórias Diferentes Daquelas histórias Que a gente já ouviu falar Do mocinho E da mocinha Do bandido E do herói A gente quer Trazer Umas histórias A gente teve a certeza De montar uma equipe Que reflete Os objetivos do festival Então pessoal Amanhã já Às 4 da tarde A gente tem um encontro Marcado com vocês Gratuito Lá no CVT No Nite de Limoeiro Na Praça da Matriz Para muito cinema cearense E eu quero deixar um salve Aqui também Para os nossos Apoiadores locais Que é o Hotel Classic A Casa de Lego Que vai ser inaugurada E os Colchões Ortobon A gente também tem o apoio Da Secult de Limoeiro Agradecer aí O Renato Remigio Nosso secretário Sem falar Que Rita Peixoto E Yolanda Castro Academia Limoerense de Letras São grandes apoiadores Das nossas iniciativas Nós estivemos aí No Casarão dos Freitas Gravando o meu primeiro Longa documentário A respeito dos 120 anos Dessa casa Que resiste ao tempo E que fala muito Sobre Limoeiro Que tem muito legado Do Pão de Santo Antônio Temos a Escola Maria Idalina de Freitas Então Limoeiro Está sempre no radar Das minhas ações Enquanto artista Porque eu entendo Que aí estão Minhas raízes É lógico Claro Meu querido A Rita A Rita Tarrir Passando por aqui Está só lembrando Que foram feitas As visitas As associações De autistas A PAI Então todo esse pessoal Vai participar Tranquilamente As visitas Já foram Devidamente feitas E eu não tenho dúvida Do sucesso Desse grande empreendimento Limoeiro do Norte merece E amanhã Dia 21 4 da tarde No NIT E as oficinas E tantas outras coisas Boas Na quinta-feira Dia 22 Em nome dos limoeirenses E do Jaguaribando Eu quero agradecer a você Meu querido Lucas Desejar a você O que? O seu sobrenome Muita paz Muito obrigado Lucas Freitas Peixoto Paz Portanto Essa mistura aí De limoeiro E colo Aqui o pessoal Que se é freire é bom Mas se é freitas É bom também Viu? Lembrar né Que essas visitas Lembrar que essas visitas Nas associações São super importantes Para que a gente tenha A participação De toda a sociedade Vale lembrar Que só são 250 lugares Então que as pessoas Se inscrevam Previamente Lá no Arroba Sinideia .ce Isso é o nosso Instagram E a gente vai ter No link da bio A gente tem a inscrição Claro que nós vamos Acolher todo mundo Que aparecer lá É o que a gente quer Mas Você se inscrever antes Vai dar essa noção Para a gente De quem é que está chegando Porque só são Vagas limitadas Só são 250 vagas Nos dois dias Né Então No primeiro dia Filmes No segundo dia Oficina Né O debate E filmes Viu gente Brigadão Um abraço Para você Sucesso Lá estaremos Forte abraço Um grande abraço Obrigado a todos Até amanhã Se Deus quiser Tá aí o Lucas Fazendo esse convite